Eu convidei a todos para virem aqui hoje para conhecer esse nosso comitê. A gente está aqui aberto, mais ou menos, há um mês, 40 dias. E aqui foi construído todas as propostas, todas as ideias. Estamos caminhando, estamos caminhando rua a rua, bairro a bairro, para ouvir as ideias das pessoas. E muitas pessoas estão aqui, pessoal. Isso aqui é um exemplo. Em várias reuniões nós fizemos isso. Em todos os bairros da cidade, nós colocamos isso nas casas, em prédios, em condomínios, pegando as ideias dos moradores. Então, a gestão de projetos de transparência, educação, comércio e empreendimento, esporte, curso de cuidadores, incentivo à cultura, segurança, mobilidade, saúde, moradia, inclusão social. Toda a pré-campanha foi feita dessa forma. Ouvir da população, entender o que a população precisa. Não adianta a gente ir para a rua, procurar algo que não é o que a população está precisando. Não é verdade? Então, a pré-campanha foi feita por muitos de vocês, que eu visitei as casas, que vocês vieram aqui ouvir as nossas opiniões, como fazer a campanha. E dessa forma aqui é o exemplo de como isso foi construído. Legal? E qual que é o resultado agora? O resultado desse trabalho é tudo que está aqui nesse painel bem grande, pessoal. Esse painel, ó. Esse painel é, na verdade, o nosso cronograma de campanha, que está tampado aqui com as informações estratégicas, né, professor? Então, o que está atrás aí são os dias de trabalho, o que vai acontecer, quando vai ter um carro de som, quando vai ter uma carreata. Nós colocamos dia a dia, representando como será a nossa proposta de campanha para São Caetano. Então, nós temos sete modelos de propostas que foram segmentadas. Agradeço o professor Roberto da USGS, o Clemson Portela, a Beatriz, os publicitários, que nos ajudaram, o Roberto Campion, em dividir e organizar tudo isso. Então, educação e esporte, segurança e tecnologia, cuidadores de idosos, amigos da terceira idade, educação e esporte e muito mais. Então, uma campanha realmente segmentada para cada público. Cada público tem uma atenção especial na nossa campanha. Porque eu não posso ir em uma família que está desempregada e não falar com ela sobre emprego e trabalho. Eu não posso ir em uma família que tem jovens que estão com problema de drogas e não falar sobre esporte e lazer. Então, a campanha está organizada para cada público específico, para cada necessidade, para cada carência da população. E a nossa equipe da Corrente do Bem e todos vocês vão nos ajudar a levar essa mensagem. A mensagem de confiança, de amor, principalmente de propostas. E, como vocês sabem, eu quero convidar aqui a minha mãe, Cari, uma salva de palmas. Convidar a dona Cari, que é a nossa matriarca da família, que nos apoia, nos incentiva tanto, não é verdade? E tudo isso, né, esse carinho, esse amor vem da onde? Vem do carinho da família, do nosso ensinamento, da nossa formação. Então, eu queria que tudo isso, pessoal, vocês levassem adiante. Que vocês levassem as propostas, esses aspectos todos de cultura, esporte, lazer, combate às drogas. Para que não haja nenhuma pessoa da cidade que não receba esse material. Para que fique claro a vocês, nós estaremos agora, começando segunda-feira, a campanha efetivamente com o nosso material. Então, nós entregaremos casa a casa. São Caetano tem 40 mil residências. Terras, não os apartamentos, tá? São 40 mil residências. Nós entregaremos... Pega um kit pra mim, por favor. Faz pra mim, né, aí? Todos vocês receberão esse kit hoje, que tá com um kit básico, vamos dizer. Que tem aqui as nossas propostas. E atrás todos esses folders que eu expliquei aqui, que estão segmentados, né, por tema. Então, cada um de vocês irá recebê-lo. Eu peço pra vocês que leiam, distribuam pelos seus amigos, multipliquem, levem um, dois, três, quatro, pra que vocês possam compartilhar, fazer parte dessa corrente do bem e dividir toda essa ideia, todo esse trabalho com a população de São Caetano. Nós entregaremos... O nosso trabalho é grande, pessoal. Nós entregaremos 40 mil kits desse em São Caetano. Casa a casa, vai o trabalho. Eu estarei presente com as equipes Bairro Fundação, Prosperidade, Santo Antônio, Centro, Cerâmica, Oswaldo Cruz, Oswaldo Cruz, Vila Gertes, Cerâmica, Bairro Mauá, São José, Boa Vista, esqueci de qual? Jardim São Caetano, Olímpico, Todos esses bairros receberão porta a porta esse kit pra conhecer o quê? O nosso trabalho como vereador. Eu sou o vereador suplente atualmente, já com trabalhos executados importantes na cidade, como a Lei de Alimentação Saudável, a votação contra o PTU, mais de 100 proposituras colocadas em menos de 40 dias. Então, o que a gente pode fazer em 4 anos? Muito mais. É a juventude, é a renovação. A gente não é melhor do que ninguém, nem pior. Somos apenas diferentes, não é verdade? Somos diferentes em fazer com amor e com carinho. Quero aqui... Uma salvação de palmas do nosso candidato vice-prefeito, Beto Vidosky. Está chegando aqui o nosso convite. Vidosky! 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 O nosso candidato vice-prefeito da juventude. Vindinho! 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 E agora o nosso candidato vice-prefeito, José Rodrigo Júnior. Uma salvação de palmas do nosso clube prefeito aí, pessoal. A gente vai também. A gente vai também. A gente vai também. Obrigado.